Boa, aterrou! Cabeça de ônibus! Cê é louco, vamos dar continuidade aqui, certo? Quero chamar dois MCs pra cá! Quero que cês façam muitos barulhos! Primeiro, calma pra cá! Meu mano, Snormax! Peraí, deu uma travada igual, calma, vou chamar de novo. Calma pra cá, meu mano, Snormax! Voltamos! E também calma pra cá, meu mano, Snormax! Peraí, eu queria que... Você tá falando na câmera, viagem. É, não fala, não fala. Caralho! Tira aí, pô, para aí. Tá falando na câmera. É mesmo? Tá falando na câmera. Ai, meu mano tázio vai começar, Snormax vai terminar. Quem que é batalha, bom grito, o quê? VAMGRE! É isso? É isso? Pit tá na bala? É isso, eu queria pedir pra todo mundo levantar as duas mãos, certo? Vem na energia com nós! Vem na energia! Baralo. Não, não. Tome, toma, 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 toma... Tome, toma, toma. Oscar! Maralo! 3, 2, 1, e lá! 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 6, 2, 1, e lá! 4, 1, e lá! 5, 1, e lá! 6, 1, e lá! 6, 1, e lá! Como é que já fica? Olha só, truta, tu não entende É um pouco diferente que alimentar Só que tua rima não tem nutriente Fala sabor, eu tenho nutriente Meu truta, sua rima nunca se adianta Você tá logo buscando, isso é feijoada Que resto serve de janta Então você vai ter que aprender Essa batalha, você vira meu fã O da hora de vida no meu Hoje eu coma noite, depois coma amanhã Você sabe como é que já surgiu? Tudo isso aí é aliado Mano, o resto surgiu porque era o que sobrava Mano, pra todos os escravos E nem mano surgiu feijoada Sabe por que é tão comédia? Você quer falar dessa vida truta? Você tá romantizando o que foi uma tragédia Não tô fazendo essa tragédia Tragédia, truta, não é brincadeira Esse resto serve de alimentação É a cultura brasileira Então você vai ter que entender Todo esse resto de mais gravidão Sem você, tem logo eu E sou fruto de toda miscigenação É isso, caralho Boa, Caldeira Que bagulho foi sincera E Peixão, com ordem de rima Pela votação sincera E é isso Quero o foco de vocês, certo? Por ordem de rimas Barulhos pra quem curte as rimas de Snormax Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Vamos lá Mais Tais, mais jurados Nós já votamos Jurados Três, dois, um Um pra cada Vamos votar Alto e consciente Pra o sol lembrar aquele papo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Snormax Diferentemente, barulhos pra quem curte as rimas de Tais Família, se nós não gritar e não votar vai ficar complicado Eu vou no visual, é isso mesmo Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Snormax, certo? Foi mal, irmão Eu sou foda com esses bagulho que são É isso Pode baixar, pode abaixar, Caldeirão É isso, levanta uma mão só pra quem curte as rimas do Tá, certo? Uma mão Tais, é isso Tais, próxima fase Desculpa os erros de dicção aí Eu demorei cinco meses pra acertar o jogo do Dupree Tá ligado? Drope 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 Drope